Oi, pai. Sabe que hora são? Que hora são? A sua mãe já está voando há horas. E sozinha. No estado em que ela está, e sozinha. Ah, pai... Enquanto isso, você passa a noite fora de casa, dorme o dia inteiro, completamente indiferente ao que se passa com ela. E o que se passa com ela? Você sabe? Nem eu. Raíssa, por favor. É muito cômodo pra você, não é, pai? A ideia acordou de mau humor? Raíssa vai lá. Tá deprimida? Raíssa vai lá. Eu tenho uma vida pra viver. Eu não posso passar o tempo todo distraindo a minha mãe pra ela não incomodar você. Ei, alto lá. Eu não te peço isso. Ah, pede, pede. Olha a chantagem emocional que você está fazendo agora. Calma, Raíssa. Não precisa se alterar desse jeito também, calma. Eu não vou me sentir culpada pelas variações de humor da minha mãe. Quando eu nasci, ela já era assim. Oh, meu Deus. Parece que tudo acontece de uma vez só. Me conta, Radar. O Murilinho está namorando com a Raíssa ou não está? Sei lá, garoto. Ainda nem falei com ele hoje ainda. Tua amiga é rápida, né? Cara, a Manu não quer nem mais olhar na cara dela. Ué, por quê? A Manu não tem nada com o Murilinho. Nem conhece ele direito. Ela estava afim dele? Não, mas ela tinha ganhado ele nos dados, né? Como é que é? Ganhou no dado? Radar, pelo amor de Deus. Vocês jogaram o Murilinho nos dados. É sério? Se você falar alguma coisa pra ele, eu não olho mais na sua cara. Para de rir, menino. É sério. Bingo! O que foi, Jatobá? Bingo! Estou lendo aqui nas minhas mensagens. Acho que pintou um emprego, hein? Que bom! É. E o senhor Quartos, meu assessor, chega hoje. E ele vai ficar hospedado aqui em casa. Mas é claro que vai, Lurdinha. E a minha mãe está sabendo disso, Jatobá? Bem, antes de ir para o aeroporto, eu vou passar no supermercado para comprar umas coisinhas para o jantar dele. O senhor Quartos é muito exigente para comer. Muito. 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 Só um minuto que eu já volto. É ela, a minha virgem de Guadalupe. É a nossa senhora de Guadalupe. Muito obrigada. A senhora já me salvou duas vezes. Me salvou de ser deportada quando eu fui pega na fronteira. Me salvou de morrer naquele rio. Protege a alma do ruim, minha Nossa Senhora. Rui! Protege os filhinhos dele. E também cuida de mim e do Tião. Protege muito a gente. Ajuda ele a realizar todos os sonhos da vida dele. Mas ajuda também para ele não esquecer. Traz ele para mim, virgem. Traz ele de volta para mim. Para a gente ficar junto. Lá nos Estados Unidos. Me ajuda muito nessa travessia. Me leva para o lugar onde está a minha felicidade. sol. Eu estava falando com a virgem de Guadalupe, Vátima. eu pedi para ela me levar para o lugar onde está a minha felicidade eu senti uma coisa tão forte como se ela estivesse mostrando que ela me escutou como se ela estivesse me respondendo ae 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 ae